Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma massa visando uma produção maior Vou utilizar a macera vasculante para mostrar que com apenas uma macera você consegue alcançar o nível das melhores padarias Um pão super fofinho e que dá para você fazer várias produções É só se atentar a qualidade dessa massa e você utilizar aí na sua fábrica de pães Para quem já trabalha com pão caseiro e quem tem macera Então sem mais demora, vamos lá para a receita Vem comigo! Bom pessoal, vamos começar aqui fazendo a nossa massa para a grande produção Para quem tem uma fábrica, para quem trabalha com padaria, para quem já tem uma fábrica de pão caseiro Vamos fazer a nossa massa de leite pessoal Essa massa é muito saborosa Eu vou usar aqui 3 kg de farinha Na minha macera 300 gramas de açúcar Já coloquei aqui Vou colocar aqui 40 gramas de sal 20 gramas de fermento biológico seco E aí vou dar uma misturada Só para misturar os ingredientes secos Essa minha macera, quando eu levanto a tampa, ela te liga, tá? Misturou os secos, aí eu já tenho aqui 5 ovos Já coloquei aqui 250 gramas de margarina Pessoal, pensa numa massa gostosa Essa massa aqui dá para você fazer toda a sua produção E aí na hora da finalização Você vai escolher Sabor Existem muitos outros pulos do gato para você saborizar Depois da massa pronta Mas aí, dependendo da visualização deste vídeo Depois eu passo todas essas dicas para vocês Agora eu vou dar o ponto com o leite Essa massa é dar o ponto com o leite Leite bem gelado Eu tenho um litro de leite aqui Que ele está quase gelo Já vou colocar ele aqui E eu vou bater novamente Até ver o ponto E aí depois vou acrescentando leite Sempre aos pouquinhos Pessoal, não posso esquecer Vou colocar o equivalente a 20 ml de essência de baunilha Já está no finalzinho a minha baunilha aqui Eu vou mirar Agora eu vou usar mais um pouquinho de leite só Gelado, tá? E vou bater novamente Bom pessoal Após 10 minutinhos batendo Minha massa já chegou no ponto Eu venho com um pouquinho de óleo Dou uma regada aqui Isso vai ajudar a soltar a massa E coloco para bater mais os dois minutinhos Tá aí pessoal Ó Minha massa Após prontinha Eu só passo um pouquinho de óleo nela E aí ó Tá pronta a minha massa 3 kg de massa Claro que agora deve ter uns 5 ou 6 aqui Porque a massa é pronta 3 kg foi seca Olha como ela fica Vou mostrar o ponto de véu para vocês Ó Massinha Você vai abrir na tela Ficar transparente Igual o esqueleto Ponto de véu Bom pessoal Não vou mostrar toda a minha produção Mas separei um pedaço da minha massa Tá? Para fazer um modelo aqui Que eu chamo de modelo Pãozinho croissant Tá? É um pãozinho voltado para você encher a vitrine Botar um pãozinho diferente na vitrine Com a mesma massa Tá bom? Então segue passo a passo Para vocês darem uma olhada Bom pessoal Coisa aberta Eu dou uma umedecida nele Mole né Um pouquinho para tirar a farinha E aqui eu estou usando 3 dedos Aproximadamente 7 centímetros 5 5, 7 centímetros Tá? 3 dedinhos Assim ó É a base dele Tá? A parte de cima Vai ser Fina Ó 3 em cima 3 embaixo O que eu faço aqui ó Ó Corto ele reto Tá? Assim é um jeito de eu ter Ele bitolado Tá? 3 em cima 3 embaixo Cada Tira dessa Vamos dar 2 pãezinhos Aqui ó Já estou mais ou menos Hoje tem um Outro que está um pouquinho maior Mas Dá para Contornar Tá? Em vez de bom peso Ou até mesmo No tamanho Isso fica padrão Tá pessoal? O que você vai fazer? Cada filete desse Você vai pegar ali uma ponta Vai vir reto Na outra E uma ponta Na outra Aqui Tem que tirar um pouco aqui Para poder enrolar Ó Esse aqui É só vir enrolando Pessoal Ele fica Parecido com caseirinho Mas fica bem bonitinho Emenda sempre Emenda sempre para baixo Vai colocar na assadeira Vai pressionando Ó Só enrolar Dá uma esticada nele Para ele não Não ficar frouxo Né? Aqui ó Vou enrolar mais um Esse aqui é retinho Que ele fica emenda Perfeito Esse é um modelo De panuzinho Que dá para você Colocar um fondant Dá para você Enfeitar aí Na sua produção Ele fica bem bonitinho Tá? Finalizar aqui E já volto com vocês Com os todos Arrumadinhos na assadeira Passando todo o modelado Vou colocar em local Abafado Tá? Para ele dobrar de tamanho Quando ele chegar no ponto Para assar Eu venho e mostro para vocês Tá? E passo todos os detalhes Para você assar E ter um pãozinho croissant Delicioso Fofinho aí na sua casa Tá aí pessoal Meu pãozinho doce croissant Tá? Modelo de croissant Olha como ele fica Ó Já chegou no ponto Para assar Já está pincelado Com gema Tá bom? Vou levar ele para assar Forno De 200 graus Tá? Ligo com 10 minutinhos De antecedência Terminou os 10 minutinhos Coloca ele para assar Tá bom? Ele deve estar assado Entre 20 a 25 minutos Tá? Assim que o meu estiver assadinho Eu volto para mostrar para vocês E finalizar essa Deliciosa aula aí pessoal De pãozinho croissant Pãozinho doce croissant Delicioso Olha isso Que pão bonito pessoal Já volto com vocês assim que ele estiver assadinho Tá aí pessoal Pãozinho croissant Prontinho Assadinho Pensa num pão gostoso Para você fazer Para o face venda Olha isso pessoal Ele fica Super fofinho Tem que tirar o pão Tem que tirar o pão de pátula Porque às vezes ele dá uma rodadinha Ó Ó Mas olha isso Olha a qualidade desse pãozinho Ó Super fofinho Pãozinho croissant Pessoal Ó É ótimo para o café da manhã Para o lanche da tarde Eu tenho certeza que você vai Amar Esse pãozinho Tá? Então só seguir aí o passo a passo da receita Vou até abrir um aqui ó Ó Ó Olha Miolo ao godão pessoal Vale a pena você fazer Desde já Já se inscreve no canal Me segue aí Se você ainda não me segue Não me segue né Peste no coraçãozinho Para dar aquela força Compartilha muito esse vídeo Tá? Deixa um comentário aí para mim Para me incentivar E eu fazer mais Produtos como esse Para vocês Ganharem dinheiro Tá? Fazerem aí o face venda A chamada renda extra Tá ok? Um beijão para todos Um grande abraço E até mais Tchau 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 Tchau